Eu sei que tem um caminho a seguir Eu tenho fé e não vou desistir Com fé eu vou Com meu Senhor Ninguém no mundo vai calar a minha voz A proteção que há em mim ninguém destrói Ele é Jesus Que me conduz Com Ele vou seguindo nessa caminhada É longa a jornada, eu não vou parar Ouço o som do coração Batendo forte no meu peito Bate sem cessar Na emoção de uma canção Me leva além do universo que me faz sonhar 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 Não vou além do infinito, eu sei Vou conquistar os sonhos que pra mim Deus tem Vou viver O sobrenatural O que Deus tem pra mim é fora do normal É sobrenatural Eu sei que tem um caminho a seguir Eu tenho fé e não vou desistir Com fé eu vou Com fé eu vou Ninguém no mundo vai calar a minha voz A proteção que há em mim ninguém destrói Ele é Jesus Que me conduz Com Ele vou seguindo nessa caminhada É longa a jornada, eu não vou parar Ouço o som do coração Batendo forte no meu peito Batendo forte sem cessar Na emoção de uma canção Me leva além do universo que me faz sonhar 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 Não vou além do infinito, eu sei Vou conquistar os sonhos que pra mim Deus tem Não vou viver O sobrenatural O que Deus tem pra mim é fora do normal É sobrenatural O que Deus tem pra mim, o que Deus tem pra ti Eu sei, eu sei, eu sei É sobrenatural Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Obrigado.